E aí, falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre uma informação bem legal pra quem curte o iFootball 2023, tá rapaziada? Vamos entender melhor, porque vai chegar um novo super pacote aí de correções e vamos comentar um pouquinho sobre ela, tá? Mas lembrando, quem puder deixar aquele like e se inscrever aqui no canal ajuda pra caramba, esse vídeo também tem um patrocínio da OneFootball. Então se você simplesmente não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, em plena Copa do Mundo, você tá perdendo muito tempo, cara. A Copa do Mundo tá todo vapor, a gente tá chegando só a fase redecisa, mas já começa o mata-mata, meu amigo. E se você quer acompanhar todas as notícias, será que o Ney terá condições de jogo? Será que a lesão do Alexandre foi grave? Será que o Danilo já voltará nas oitavas de final? Baixe o OneFootball apontando seu celular pra esse QR Code ou no primeiro link que está aqui, comentário fixado aqui abaixo. E você baixa sim a OneFootball e pode acompanhar todas essas e muitas outras notícias do mundo do futebol, beleza? Então não perde tempo, é a carta dessa dica que o Manoel está passando a você, fechou, meu parceiro? Então vamos lá, rapaziada. Como vocês sabem, o WeFootball23 está um pouco esquecido, né? Eu acho que a galera não tá jogando tanto assim, inclusive eu não tô fazendo tanto conteúdo assim por dois motivos. Porque não tem tantas coisas assim pra gente falar sobre, já que saiu recentemente uma atualização bem grande do jogo. Tende a sair uma já no próximo mês que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre ela já a partir do vídeo de hoje para os próximos. E também sobre a Copa do Mundo, né? Eu acho que a galera não deve estar jogando tanto assim o WeFootball23 com o acontecimento simplesmente do maior evento de futebol do mundo, né, cara? Mas sim, saiu uma informação legal pra gente falar sobre nesse vídeo aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês, porque sim, foi identificado na base de dados do jogo uma nova inclusão de uma nova atualização, tá, rapaziada? A gente não sabe muito bem como é que ela vai funcionar, mas sim pelo que eu vi em muitos twitters, como o do Luxo 1458, que é o que eu vou mostrar pra vocês, como o do Renan Galvani também falando, que deve ser sim a chegada de um novo hotfix, tá? Que deve sim ser uma nova, um novo incremento, um novo pacote de correções de jogabilidade, tá? De jogabilidade e isso é bem legal, tá, rapaziada? Isso é bem legal, vou mostrar pra vocês aqui o que foi liberado, tá? Conforme vocês estão vendo aí na tela. Antes de comentar um pouco sobre ele, tá, rapaziada? Lembrando que nós estamos fazendo live na Bigolive, eu estarei sorteando, fazendo muitos sorteios nos próximos dias, se você também quer concorrer a piques de 50, 100 reais, gift cards e também moedas do MyClub, baixa aqui o aplicativo no link que eu estou disponibilizando pra vocês aqui no primeiro link da descrição, é só vocês apertarem no primeiro, baixar o aplicativo, seguir o Manoel Balá é de graça, tá? Além de vocês acompanharem todas as nossas lives, vocês também podem concorrer a muitos prêmios, vamos jogar de futebol e muitos jogos que vocês decidirem por lá, fechou? Vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir, assim como a galera que já está por lá está curtindo pra caramba, né, rapaziada? Mas como vocês estão vendo aqui, foi colocado aí, essa é um print do que se encontra, caso vocês entrem na base de dados do jogo, tá? E é localizado uma nova atualização, um novo pacote que foi colocado por lá, né, galera? Só que a galera ainda não sabe quando é que deve chegar. Para muitas pessoas deve ser já no próximo dia 1º de dezembro, já que tem uma atualização prevista para chegar nos semanas seguintes, né, cara? Ou a Konami possa optar por lançar depois dessa atualização que já está programada e confirmada, ou seja, pode ser que eles lancem antes dessa grande atualização que já está programada para o término do ano, para metade do mês de dezembro ou depois dessa atualização. Então tem dois extremos, ou deve chegar para o dia 1º, que deve ser na próxima quinta-feira, né, cara? Ou deve chegar só lá para o final do mês, tá, rapaziada? A gente não tem noção, é noção ainda certa de quando isso vai chegar. A gente só sabe que um conteúdo novo foi colocado dentro da base de dados do jogo, e eu quero saber muito a opinião de vocês, né, cara? Se quando deve chegar e se chegar, será que vai fazer melhorias realmente como a gente espera? Tem muitos problemas ainda que estão identificados e problemas de rendimento do jogo, problemas de funcionamento, né, cara? Principalmente em consoles de antiga geração, PC e coisas do tipo. Então esses problemas, sim, são urgentemente necessários uma melhoria. Agora, melhoria para melhorar, de fato, a jogabilidade que não está lá, essas coisas até hoje, aí sim a gente pode acabar deixando em segundo plano. Realmente eu acredito que, na minha opinião, os problemas são mais urgentes a serem melhorados do que a jogabilidade cagada que eles mesmos produziram. Mas aí, qual a opinião de você? Claro que eu não estou falando que o PS5 e o Xbox Series não tem problemas, assim, porque tem bastante problemas que ainda assim são identificados. Só que a galera da antiga geração está relatando muitos problemas, e mesmo após um ano do lançamento do jogo, ainda assim são muito frequentes. Vamos ficando por aqui, rapaziada. O vídeo foi bem curto, foi só para a gente falar sobre essa nova atualização, entre aspas, né, cara? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Vocês ainda estão jogando e-fútbol, como é que está, né, rapaziada? Estão curtindo? Fiquem nos comentários. Lembrando, baixe o fútbol no link que eu estou disponibilizando para vocês. Baixe também aqui o nosso aplicativo de lives, que eu tenho certeza que vocês vão curtir para caramba todas as nossas lives que estamos trazendo por lá, com sorteios e tudo mais. Vai valer a pena, garanto para você, fechou? E é isso, rapaziada. Já estamos juntos para que vocês tenham curtido. Até a próxima e falou!